Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, mais um vídeo de SBS Perguntas feitas por vocês meus caros amigos, respondidas Porque não tem gabarito nenhum pra responder isso Quer mandar sua pergunta aparecer aqui no vídeo? Seja de anime, mangá ou qualquer coisa Os links estão aqui na descrição e fixado no primeiro comentário Um manda pra comunidade do canal e outro manda lá pro meu Instagram Aliás, se você quiser falar comigo por lá é o caminho mais fácil Me manda uma mensagem lá que eu sempre respondo por lá Então deixem suas perguntas pra gente montar esse vídeo cabuloso Cheio de perguntas difícil Espero que vocês se divirtam e bora lá tirar essas dúvidas Duvidosas de vocês Bom, eu sempre começo com a pergunta que tem mais like Porque é a pergunta que vocês mais gostaram Eu já vou fazer ela Vou pegar uma aleatória aqui e começar por outra Pra ter mais chances, né? Porque a galera que chega depois também Poder participar do vídeo Vou pegar um aqui do Pedro Augusto Azevedo Silva Qual será o próximo arco The One Piece? E como será o pós o ano? E como isso vai influenciar na batalha final De toda a série The One Piece? Olha só O próximo arco possivelmente pode ser Elbaf Como também não pode ser Eu tenho um grande medo de que não seja um arco em Elbaf Seja apenas uma transição, uma passagem E o Oda não estenda toda essa trajetória do Chapéu de Balha Na Ilha dos Gigantes Mas que já foi muito pronunciada Desde lá de Draw e Brog, né? Os gigantes que eles encontraram Toda a jornada do Soap A gente tem essas ligações com o Shanks Mas com esse tempo curto que o Oda tem Pra fazer as coisas Eu não sei se ele vai colocar realmente Um arco inteiro pra Elbaf Talvez seja um arco mais reduzido Mas são as minhas apostas Óbvias Após o arco de Oano Que é o principal de toda a série Talvez vocês não saibam Mas a série tem 20 anos E eu creio que o Oda está 20 anos Pensando em como ele vai fazer o ano Porque representa o país dele É a representação do Japão E ele queria colocar umas coisas Fazer referências ao seu sensei Nobuhiro Atsuki, né? De Samurai X E tem muita coisa O ano está ligado a tudo Ao século perdido A vontade dos D A Joy Boy Todos os grandes mistérios de One Piece Estão convergindo para o ano Inclusive a caminhada eterna de Zunisha Então o pós o ano Acredito que vai estar sobrando Basicamente a nossa última jornada Pra Left Tail Encontrar One Piece E só Grande parte dos mistérios Devem ser revelados aqui agora Inclusive até mesmo das Akuma no Mi Que a gente vai ter aí o Vegapunk Que tem ligações com o ano Então acho que muitos mistérios Vão ser resolvidos agora No final do Arco dos Samurais Certo? Então vamos lá Pegar a pergunta que teve mais like Que vocês gostaram Que na verdade é uma teoria Do Edson Macedo Insama poderia observar tudo a partir de borboletas Assim como Odin fazia com os corvos Temos aquela cena De quando o Doflamingo vai conversar com Lau E usa seus poderes pra cortar uma borboleta Que ali estava E se notarmos Tinha borboletas com grande frequência No mangá e no anime Em vários pontos estratégicos Da trama Inclusive O Insama Ele pega umas borboletinhas Na mão Quando ele está lá na câmera Poderia ser aí Um grande poder Quem sabe Uranus É uma teoria Bem debatida Eu tenho um Pré-roteiro Feito sobre isso Que móculos das guias Eu tenho um pré-roteiro Feito sobre isso Tem essa cena Do Doflamingo Cortando A borboleta Só existe no anime Não existe no mangá Perfeito? Esse foi um dos grandes pontos Que eu não continuei muito com esta teoria Pode ser uma simples coincidência De pontos colocados do anime Que não existem no mangá Perfeito? No mangá eles não dão tanta ênfase Assim nas borboletas Mas é uma coisa muito legal Que talvez ele consiga saber De tudo que está acontecendo Através desses animais Desse controle aéreo Que ele possa ter Seria muito interessante Uranus está diretamente ligada A alguma coisa relacionada aos céus Então imagina se ele consegue controlar Esses animais que voam Para ter uma rede de informações É uma possibilidade É uma teoria muito legal Que a gente pode desenvolver depois Em um vídeo Tá bom? A Morgana Deltz Mandou uma que é o seguinte Pensando que o Kid consegue Repelir objetos metálicos E mesmo atrair Esses tipos de materiais Temos em um ano Que é um lugar Onde existem diversas fábricas De arma De aço Ferro E outros materiais De minérios Que ele possa usar É um lugar perfeito E se ele despertar O seu fruto Será que ele conseguiria criar O imã mais forte do universo E jogá-lo na atmosfera superior Iniciando ali Uma tempestade elétrica Em todo o mundo E a gravidade ficaria confusa Eu acho que superestimou Um pouquinho o Kid aqui O seu fruto Ele repele E atrai metal Perfeito? Essa parte de entrar Em uma mudança climática É deveras Overpower Para um fruto O Oda Ele não colocaria Essas coisas Porque é um poder Muito absurdo As frutas também tem Um limite de expansão Uma área em que elas atuam Mesmo no seu despertar O despertar do Kid Ele transformaria O ambiente em metal? Poxa Mas ele não cria metal É o mesmo caso do Luffy O Luffy vai transformar O ambiente em borracha Ele não cria borracha Como é que vai ser o despertar? Como é que seria O do Kid? É bem complicado Pode entrar nessa parte De licença poética De fazer uma tempestade magnética Muito interessante Mas eu acho que é Muita coisa Para uma Kuma no Mi Fazer Vou pegar uma do Insta aqui O Kaliolima mandou A seguinte Já foi nos apresentado A quantidade de membros Do bando Do Roger Que supera aí 20 pessoas No navio do rei dos piratas Será que os Mugiwaras Terão a mesma quantidade De membros? Olha que interessante isso Eu acho que não chega Nesse ponto Porque o Luffy Diferente do Roger Tem a grande frota Então já tem muitos personagens Envolvidos diretamente Com o Luffy Se você for pegar Os capitães da grande frota Eles Eles são meio que Membros dos chapéus de palha Porque juraram Essa lealdade Para ele Então Se você for olhar Por esse ponto Sim Ele vai chegar próximo De 20 membros Mas dentro do navio Dentro Do Sunny mesmo Eu acho que não Acho que a gente vai ter Talvez 12 Ou 13 Tem aquela fala do Roger Que existiria alguém Que superaria eles E eu acho que esse ponto É que a tripulação Também vai ser isso Por que a tripulação Do Roger Era poderosa E temida Talvez vocês não saibam Mas porque ela era Uma tripulação Muito unida E que confiava Definitivamente No seu capitão Eles dariam a vida Pelo Roger Toda tripulação Era uma tripulação Muito engajada Diferente do que você vê Por exemplo Lá do Barba Branca Que tem o Marco E tal Que gostavam do Edward Só que o Oda Ele deixou bem específico Isso em entrevistas SBS Enfim Que a tripulação Do Roger Eles tinham um vínculo Assim Uma simbiose E eles confiavam A vida deles inteira No Roger Então por isso Que a tripulação Do Roger Era poderosa demais Porque o Roger Era louco Maluco Corria pra cima Do Barba Branca Aquele poder Insano dele E a tripulação E a junta Eles não temiam Não tinha por exemplo Um Usopp Quer dizer Tinha o Bug Mas não tinha um Usopp Não tinha uma Nami Não tinha um Chopper Que ficava ali escondidinho Tinha o Bug Que sempre tentava ali Não vai Capitão Não vai Mas ele também Tava sempre ali engajado Vocês viram lá Naquela cena Que tá ele O Shanks pequenininho De guarda né Olhando os tripulantes Do Barba Branca Sem ter medo nenhum Então o Bug Ele também Ele é um personagem Muito interessante Muito curioso O Bug Ele não é covarde Ele é um personagem Feito pra ser engraçado Ao mesmo ponto Que ele não teme Qualquer um E sim daria sua vida Pelo Roger E esse é o grande segredo Da força Do bando Dos piratas Do Roger A união Chapéu de palha Também tem uma coisa Muito próxima a isso Mas o Oda Ele criou Cada personagem Do barco Do Luffy Pra ser um pequeno mundo Um pequeno universo Cada personagem Tem a sua história Cada personagem É um protagonista Cada personagem Tem o seu sonho Cada Cada membro Da tripulação Do Luffy Só entra lá Se ele tiver um sonho Pra ser alcançado Diferente da do Roger Que o sonho De toda a tripulação Era o mesmo Do seu capitão Independente Se era pra achar Um tesouro Que ele nem sabia Se existiam Ou se era entrar Numa batalha Isso é muito legal Muito interessante Porque separa bem A tripulação Dos dois Mas mostra Como eles são Poderosos Em igualdade Mesmo o Luffy Com integrantes a mesmo Ou personagens Que sentem medo Que transbordam medo Como Nami Chopper O Sop Mas que no momento certo Eles chegam E faz o que tem que fazer Tá bom? O Ariusson Santos Mandam aqui Sobre o Doflamingo Curioso Por que ele mandou isso Doflamingo sabe Sobre o trono vazio E muitas coisas Que aconteceram No século perdido Temos aquele discurso Emblemático dele Quando foi preso Que ele fala Que tem um trono vazio A ser preenchido Que a Tsuru sabia Do que ele estava falando Olha É um pouco complicado Aqui essas insinuações Sobre o trono Trono vazio Eu acredito que não seja De fato Um segredo A gente viu o Steri Visitando lá O Hau Na reverie Então ele viu O trono vazio Talvez não seja De fato um segredo Óbvio que somente Nobres Podem chegar Naquele local Para saber Do que eles estão falando Como ele disse Que a Tsuru Sabia do que ele Estava falando Ao mesmo ponto Eu lembro do Barba Negra Que o Barba Negra Também fala uma coisa Sobre os tronos A serem preenchidos Que uma guerra sangrenta Para ver quem vai Sentar no trono Vai começar agora Quando ele estava lá Na ilha dos piratas A ilha Beehive Então Eu não sei Se ele está fazendo Aqui uma analogia Ao trono Do rei dos piratas Ou ao trono Do centro do mundo Mas sim O Doflamingo Ele sabe coisas Sobre os nobres mundiais Talvez não a verdade Do século perdido Não a vontade Dos Dez Não o que é One Piece Mas ele sabe A verdade O lado dos nobres Isso ele deve saber Porque a gente tem O ancestral dele O fundador Que era o rei De Dressrosa Que foi um dos fundadores Dos 20 reinos Que foi lá Para Mary Juáez Para descobrir Essa verdade Ele sabe O que é o tesouro Da Terra Santa E ele usa isso Foi isso que ele usou Que ele catalisou Para se manter No seu lugar De intocável Porque se tentasse Alguma coisa Ele revelaria Ao mundo Ele estava preso Em Peudal Completamente algemado E gritando Que agora sim Eles mandariam assassinos Para silenciar ele Porque ele estava Indefeso Dolph sabe de coisas Mas eu acho que ele sabe O outro lado da história Só o lado do século perdido As coisas ruins Que aconteceram Mas não de fato Quem era o povo Do reino antigo Toda essa parte ligada A trama que o Luffy Vem descobrindo Agora o trono Do centro do mundo Fica a nossa imaginação Pode ser que o trono Do rei dos piratas Seja o mesmo trono No centro do mundo Pode ser mais ou menos isso Ou ele estava Realmente falando lá Daquele trono Que vai ser ocupado Por alguém Depois da queda De Insamar Lucas perguntou Que mangás eu acompanho Semanalmente e mensalmente Olha Deixar umas indicações Para vocês aqui Vou começar com o Kingdom Sempre indico o Kingdom Para vocês Quem foi ler o Kingdom Depois que indiquei Me mandou uma mensagem Falei Caramba Ivan Realmente me surpreendi É uma série muito boa Muito boa mesmo Então leia Porque o Kingdom Para mim é uma das séries Mais incríveis Que eu já li na minha vida O último arco De Kingdom É fantástico galera Eu gosto de falar Para vocês que assim A cada arco Você tem um barba branca Aquela cena emblemática Dele em Marineford É de guerras né galera Então cada arco É uma Marineford Que você encontra Tem personagens fantásticos Os generais são incríveis São É muito hype Então Você vai pegar Para ler Você vai ler rapidinho E você vai falar Caramba Ivan É uma série muito boa Fantástica Então minha recomendação Kingdom Fora isso eu leio Boku no Hero Black Clover As séries da Jump Que estão Mais no hype né Outra indicação Que eu deixo para vocês Estreou até na Netflix Agora o anime Mas é uma série Que já acabou O seu mangá Mas eu estou reassistindo Porque eu gosto muito Que é Doror Redouro É uma série muito boa galera Muito boa Você vai assistir Você vai falar Caramba O que o autor fumou Para fazer essa série Da onde ele tirou Essas ideias Umas coisas meio malucas Assim muito boa Muito boa Assiste e você não vai entender nada Você vai ficar meio viajando Mas você vai ficar até encantado Com a ambientação Que o cara criou É uma coisa completamente diferente É um mundo pós apocalíptico Você tem magos E tem humanos São dois mundos Separados O personagem É um humano Com a cabeça de lagarto Que dentro dele Vive um feiticeiro E ele morde a cabeça Desses bruxos Para descobrir Quem transformou ele Naquela cabeça de lagarto Enfim Se eu vou falar isso O resto vocês tem que descobrir É um seinen Foi lançado Meio que em uma revista Shonen Mas é um seinen É uma história muito boa Muito interessante Bem divertida E bem maluca Se você gosta de séries Completamente fora da curva Deixa aí a minha recomendação Fora isso Eu estou lendo todas essas séries Solo leveling Então são essas aí Acompanhando semanalmente Mensalmente São essas que acho que Todo mundo já acompanha Mas fica essa recomendação De algumas séries aí Para vocês lerem Pegou uma doença aqui Tortorugo Zero Perguntou se eu acho Que mais alguém do bando Possa vir a despertar O Haki do Rei O Haki do Conquistador Eu acho que sim Está muito ligado A pessoas Que tem uma ambição Que podem vir a fazer Coisas grandes Na sua vida Quem eu acho Que pode vir a despertar É o Sop Por conta das suas mentiras Já pronunciadas Que se tornam verdades Ele disse que tinha Haki do Conquistador Então o Sop Pode vir a despertar Uma cena fantástica Nelbaf Quem sabe contra gigantes Ou contra o príncipe Loki Ou contra inimigos E ele despertando Esse poder Seria fantástico Eu acho que ele pode Vir a despertar E o Zoro Só que o Zoro Eu acho que é um pouco Tarde para ele Vir a despertar O Haki do Conquistador Mas pode vir a acontecer Também com aquele olho Dele lá Não dá para confundir Com aquela intimidação Que ele faz E muito menos Quem assiste o anime Que vê o Zoro Soltando aquela aura Que não é Haki Então eu acho que o Zoro E o Sop Podem vir a despertar Seria muito legal Se eles tivessem isso Fortaleceria bem mais A tripulação Do Chapéu de Palha Lucas Soares Maldão aqui Bem interessante Vamos lá O Luffy não mata Seus inimigos Ele destrói Os seus sonhos Se esta afirmação Está tão correta Por que Nel Mesmo depois de perder Para o Luffy Alcançou o seu sonho Que era ir Para a Lua O que acontece Com essa fala Isso é uma frase Do Oda É perguntado Por que o Luffy Não mata seus inimigos Ele disse que O Luffy Ele destrói Os sonhos Dos seus rivais E isso seria Uma forma de morte Para eles O que aconteceu Aqui naquele ponto Que ele derrotou O Enel O Enel Ele se intitulava Ele tinha aquela Síndrome de Deus Ele realmente achava Que ele era Uma entidade divina E o Luffy Mostrou para ele Que não Que ele pode ser acertado Que ele sangra Que ele não é tudo isso Que ele não pode Tratar as pessoas Desse jeito Então esse foi o sonho Que o Luffy acabou Do Enel O Enel percebeu Que ele não é realmente Uma entidade divina Isso cria um conflito Esse sonho que ele teve De ir para a Lua É um sonho completamente A parte que não Prejudica pessoas Quando a gente fala Em sonhos Geralmente os sonhos Dos vilões Causam pesadelos Em outras pessoas Como teve o Crocodile Em Arabás Teve o do Flamingo Então o Luffy Ele quebra o sonho Do seu inimigo Naquele ponto Da trama O Enel Era um cara Que se achava Um Deus E sangrou Igual aquela frase Icônica do Batman Para o Superman Se ele sangrava ou não Então foi mais ou menos Isso que o Oda Quer dizer para você Depois disso Se o cara quiser fazer Outra coisa Ele faz O Bug continuou A sua jornada Temos outros personagens Que apareceram Em histórias de capas Fazendo outras coisas O Luffy esmaga o sonho Naquele ponto Naquele Onde ele está causando Mal para as pessoas Depois disso A pessoa pode continuar Fazendo maldades Ou enfim O que ela quiser Porque não tem como Então é mais ou menos Isso que o Oda Quis dizer Quando o Luffy Não mata os seus inimigos Que ele acaba Com o inimigo Naquele ponto ali Para mostrar Que ele está errado Na sua ambição O Felipe Santos Perguntou se o canal Tem algum Discord Ou grupo Para aumentar a integração Tem um Discord aqui Na descrição tem o link Vocês podem entrar lá E bater um papo E tudo mais Não interajo tanto Lá no Discord E tem o nosso grupo De apoiadores Que é só você se tornar membro Você ganha acesso Lá para o nosso grupo Do WhatsApp E aí lá Eu estou sempre enchendo o saco Da galera Batendo papo Discutindo teoria Enfim Tá bom? Então para quem quiser Tem o Discord Para conversar Com a galera E se quiser Se tornar Aparador É só clicar No botão Seja membro E já libera O link Para vocês Tá bom? E Chikurai Mandou uma pergunta Muito legal Aqui As espadas lendárias Explica muito Sim Naquela idade Na realidade Quando ele era Mais novo Não sabemos Se a espada Do Roger Que é Grifon Se é uma das 12 lindares Ou se é uma espada Randall Se for uma espada Randall Ou uma de grau Inferior Ele conseguiu Bater de frente Ali com o Barba Branca Naquele confronto Magnífico Ali de Que as espadas Nem se tocaram Por conta do Haki É fenomenal Aquela cena Queria ver isso No anime Então tem tudo isso Envolvido Tá galera É igual frutos É igual akumonomia Akumonomia poderosa Assim mas depende Do seu usuário Do Haki Observação Galera me perguntam Pô o Zoro Ele é mais forte Que o Luffy É uma comparação Difícil né Porque o Zoro Ele é basicamente Um inimigo mortal Pro Luffy As lâminas São os inimigos Mortais pro Luffy Porque cortam A borracha Só que ao ponto Que o Luffy Ele tem um Haki De previsão Do futuro Um Haki avançado Então o Zoro É um ótimo Esparashima Será que ele tem Um Haki Que poderia superar O do Luffy É disso que a gente Tem que entrar Quando a gente faz Um pouco de comparações De força Eu acho que em termos De habilidade O Zoro Sim poderia dar Muito trabalho Um confronto Contra o Luffy Mas com a previsão Do futuro O Luffy Poderia desviar Usando a sua velocidade Do Snake Man Enfim Muitas coisas Podem acontecer No Noela Então não é somente A espada E não é somente Akumonomi Que torna alguém Forte e poderoso Mas sim Quem a domina Completamente O Isaac Queiroz Perguntou O que será que pode ter Debaixo do chapéu De palha gigante Que está lá Em Mary Joás Poderia ser O corpo de Rock De Zebek Vou até complementar Poderia ser O corpo de Gold Roger Será que tem alguma coisa Embaixo daquele chapéu Porque ele está congelado Aquele é o tesouro Que o do Flamingo Falou O tesouro Que apodrece rapidamente Faz todo sentido Já que está Numa câmera fria Ali Se tirar Provavelmente vai Apodrecer rapidamente Pode ser Pode ser Que tenha um corpo Ali sim Tem uma teoria Que eu gosto muito Depois eu vou até Trazer para o canal Aqui Que talvez O chapéu de palha gigante Não seja de fato Um chapéu de palha gigante Uma outra coisa Que tenha naquela câmera E ela mostra Qual é a maior ameaça Naquele momento Então o Insamari Estava com os cartazes Na mão Do Barba Negra E mesmo do Luffy Ali E ele deve ter perguntado Ou pensado Qual era a maior ameaça Para ele naquele ponto E Aquele tesouro Mostrou qual era A maior ameaça Que era o chapéu de palha Obviamente o Luffy Então com isso Ele consegue se precaver Ele consegue saber Quem vai causar O caos Tocar o terror Futuramente E intervir Antes do que vem acontecer É uma teoria Que eu gosto muito Acho bem legal Porque esse chapéu de palha Gigante Numa câmera gelada Não tem qualquer sentido Quando você para Para analisar Um chapéu de palha Congelado Não sei Se tem um corpo Para que o chapéu está lá Por que? Qual a ligação? Talvez seja isso Talvez esse chapéu de palha Nem foi de ninguém No passado Seja apenas mostrando Que o Luffy É o inimigo A ser tratado Com um pouco mais De cuidado Quem sabe seja Uma das armas ancestrais Que consegue ver Qual é a maior ameaça Do mundo naquele ponto Mas Respondendo a sua pergunta Se pode ser o corpo De Zebeck Que está lá Ou mesmo de Roger Sim eu acho Que tem essa possibilidade Já que é uma câmera gelada E com isso Manteria ali O corpo Inteiro Mesmo que sem alma E aí temos o poder Do Moria Correndo por trás E tudo mais E aí A mente do Oda Pode voar E trazer coisas inéditas Para a gente Essa teoria Eu acho muito legal Do chapéu de palha Realmente ser a representação Do maior perigo Naquele momento Eu vou fazer um vídeo Mas só se vocês quiserem É óbvio Galera é isso Bastante pergunta respondida Muito feliz de responder Essas perguntas de vocês Se você quiser falar comigo Vai lá no isso Eu mando uma mensagem Mas também manda as perguntas Aqui no seu espécie Não desista Uma hora ela aparece Espero que vocês tenham gostado Se divertido Aumentado um pouco Esse conhecimento Vão ler Kingdom Assistam Dora e Rodoro E sintam a loucura Desse autor Coisa nova Fora de curva Mas é isso Valeu por terem assistido Fiquem ligados Até os próximos vídeos E fui